E aí pessoal, eu sou o Alessandro e seu canal tem 3 minutos Gente, Thor é a única revista mensal da Marvel que eu estou comprando atualmente E por quê? Porque realmente está sensacional Olha a arte da capa, já começa por aqui Aqui a última capa da revista Está tão bacana que a Panini nem colocou aquele colezinho de barra que ela costuma colocar aqui atrás Está a capa inteira Essa revistinha ela botou na frente esse mês Aqui está o preço, R$7,20 E essa lição aqui é de maio de 2017 Saiu bem no finalzinho de maio, quase em junho E é Thor número 4 da mensal da Thor Olha que arte, cara Está muito bacana Aqui temos uma arte diferenciada aqui Praticamente pintura Vocês podem ver Como sempre eu não vou mostrar muito que eu tenho medo de dar spoilers para vocês aí Não quero dar spoilers Não quero estragar os preços de ninguém Vocês podem ver que a arte está muito boa E essa aqui no hot list da Marvel Vocês podem ver aqui na última página Era para ser uma das últimas edições a sair aí esse mês E realmente em maio Ela saiu no final de maio O que não quer dizer que as duas edições saíram antes Está tudo atrasado aí Nos lançamentos Como sempre Mas realmente eu recomendo Essa edição aqui está bacana Para caramba Eu estou acompanhando Estou gostando muito Thor Da Panini Comics Brasil Da Marvel É isso aí pessoal Se você gostou O vídeo aqui é rapidinho mesmo É até 3 minutos É o canal E isso aqui é só uma palhinha Para o pessoal aí Das mensais Se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal Dê o seu joinha E compartilhe com seus amigos Eu sou o Alessandro E esse é o canal de 3 minutos Então Tchau